Opa, de Mateo Baldi da Academia de Commerce e nesse vídeo vamos falar sobre produtos relacionados para vender dentro do Mercado Livre ou vender produtos do mesmo nicho. A importância de você trabalhar dessa forma. Não sei se você está vendo aqui, se você está vendo uma mochila, aí se você baixar um pouquinho, leve-os junto com o frete grátis. O produto está R$60, o Mercado Livre faz aqui um combo com outro produto e dá o frete grátis. Você já é obrigado a colocar R$5 por venda. Recentes mudanças agora, seu produto custa R$60, você tem que botar R$5 em cada um, independente de você estar oferecendo frete grátis ou não. Foi imposição do Mercado Livre e infelizmente a gente tem que se adaptar a algumas imposições gostando ou não. Bom, mas tem essa parte aqui que eu achei bem interessante, o Mercado Livre está estimulando, na verdade é estimulável, mas ele tem estimulado mais a pessoa adicionar o carrinho. levar com frete grátis. Você só paga R$5 por venda. Aí quando desce um pouco mais, ele coloca aqui mais anúncios do vendedor. Onde eu quero chegar com isso? Se você vender aqui pessoal, vamos lá, aqui é uma mochila e aqui ele está mandando comprar uma mochila de criança. Mas vamos pensar, você vende, sei lá, capacete para bicicleta, e aí você vende luva para bicicleta, você vende pedal para bicicleta. O que o Mercado Livre vai fazer? Você está vendendo o capacete para pedalar. Ele vai colocar aqui como leve junto com ele, sei lá, uma luva, um pedal e vai oferecer o frete grátis para o cliente. Ou seja, essa estratégia tem se tornado bastante poderosa. Você já tem que oferecer os R$5,00, então, que você ofereça produtos complementares para que esse comprador realmente coloque no carrinho e você ofereça o frete grátis. Isso estimula mais as vendas, ok? Essa aí é uma dica, você ter produtos relacionados, complementares àquilo que você está vendendo. Essa parte eu tenho utilizado com força aqui no Mercado Livre. Tem produtos que eu vendo quase a preço de custo para me vender, posicionar esse produto e aí o Mercado Livre indicar uns produtos mais caros. Exemplo, a gente vende cadeira de escritório. Essa cadeira que eu estou aqui, eu vendo ela. É uma cadeira que custa R$500,00. Só que eu vendo cadeiras de R$200,00. O que acontece? As de R$200,00 elas vendem mais do que esse modelo de cadeira aqui. O que acontece? A cadeira de R$200,00 ela posiciona. Ela vai lá e posiciona rápido na primeira página do Mercado Livre. Na primeira página do Mercado Livre tem muito tráfego. Tráfego, 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 tráfego. O que acontece? As pessoas entram na cadeira de R$200,00. Só que logo quando elas descem, aparece aqui outros modelos de mochila, outros modelos de cadeira que a gente vende. E automaticamente, produtos que não tem visita, produtos que não tem venda, acabam vendendo porque o tráfego vem daquela cadeira mais barata que está posicionada. E isso realmente funciona. Porque a pessoa olha as fotos daquele produto mais barato, ela vai descendo. Se for bem barato, ela vai tentar, vai ficar tentador para ela colocar no carrinho, para ela ganhar o frete grátis. Se ela não quiser fazer o combo ali para ganhar o frete grátis, ela vai descer mais e vai verificar que você tem mais produtos. O que acontece? Existe uma probabilidade dessa pessoa comprar um outro produto. De repente você vende, sei lá, tênis. Aí você tem um tênis barato, tem um grande tráfego em cima dele. Só que na hora dele descer, tem um tênis ali do dobro, o triplo do valor. Ele olha, mas isso aqui é legal. Uma roupa. Nossa, a roupa aqui é legal. Vou comprar essa daqui. Ou ela vai clicar, entrar, vai ter visita, vai ter interação, pergunta no teu anúncio. Ou seja, uma coisa leva à outra. Qual que é a sacada por trás disso? Se você está pensando em investir em novos nichos, se você está pensando em começar ainda no mercado livre e não tem um nicho, a dica é que você foque no início em um nicho e tenha variedades. Pelo menos 10 produtos daquele nicho para o mercadinho poder relacionar aqui. Quando a pessoa digitar mochila, igual esse vendedor aqui, a mochila vai mostrar outras mochilas para colocar no carrinho e ganhar frete grátis, caso for o produto barato. E também vai mostrar as outras mochilas que você vende. Ele não vai mostrar aqui, sei lá, celular, caso você venda celular. Ele vai mostrar as outras mochilas primeiro, depois você vai passando. Aí sim vai mostrar celular, caso acabe aqui as suas mochilas. Então, a sacada é, tenha pelo menos 5 a 10 produtos daquele nicho que você está oferecendo. Não tenha apenas um por... Ah, eu vendo capinha de celular. Só que só tem um modelo de capinha. Não, tenha 10, 20 modelos de capinha de celular para que você apareça aqui embaixo e uma coisa leve a outra. E o tráfego vai se somando e você acaba vendendo mais por conta disso. Então, já que o mercado livre está nos forçando a pagar 5 reais por venda a mais em produtos acima de 120 reais, vamos utilizar essa estratégia aqui de você oferecer um produto complementar àquele que o cliente está comprando e que vale a pena ele adicionar o carrinho e ganhar um frete grátis porque fica vantajoso para o cliente e fica vantajoso para você também que você está pagando 5 reais por produto. Vai pagar 10 reais e o cliente vai receber o frete grátis. Não é tão bom para você pagar 10 reais, mas você acaba vendendo dois produtos. Bom, espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Curte o nosso canal ali, comenta aqui abaixo, pede um vídeo aqui abaixo. Gilmar, faz um vídeo sobre tal assunto que eu não achei nenhum vídeo na internet sobre esse assunto, que eu vou fazer um vídeo para você. Até nosso próximo vídeo.